De Jesus, a Nossa Senhora da Conceição De Jesus, a Nossa Senhora da Conceição Vamos lá, Senhor! Eia, ô, eia, eia, ô, eia, ô, eia O Monte e Castelo, vamos celebrar O São Luiz de Passo, Raposa e Ribamar O Monte e Castelo, vamos celebrar O São Luiz de Passo, Raposa e Ribamar Por isso eu canto com grande emoção A Nossa Senhora da Conceição De Jesus, a Nossa Senhora da Conceição Vamos lá! Eia, ô, eia, 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 ô, eia Levanta o braço do olho também Salve, salve a Padroeira Mãe de Jesus, a nossa mãe Salve, salve a Padroeira Mãe de Jesus, a nossa mãe Foi seu canto com grande emoção A Nossa Senhora da Conceição Foi seu canto com grande emoção A Nossa Senhora da Conceição Eia, oh, eia Eia, oh, eia Monte Castelo, vamos celebrar São Luís e Passo, Raposa e Ribapá Monte Castelo, vamos celebrar São Luís e Passo, Raposa e Ribapá